O que aconteceu com o mundo, cara? Bom, me levaram... Eu tô viajando no Brasil, eu fui fazer um show a cidade de Assis, sábado, a cidade de Assis. Aí o pessoal que pega a gente, a produtora local, leva-o pro almoço, pro teatro. Levaram pra comer, eu, um sergipano, que trabalha com a gente, e o cara do Pernambuco. Um sergipano, um pernambucano e um sergipano. Levaram nós pra comer num restaurante saudável aí. Entrei no destino, mano. Um restaurante saudável aí. Entremos no restaurante, mas eu tenho ódio. Eu tenho ódio de vegano, eu tenho ódio. Eu acho que você ser vegano, vegano por uma questão de saúde, tipo assim, ó, você não pode comer gordura, você não pode comer... Uma questão de saúde, ok. Agora, você escolher. por opção. Rúcula. Chegelim. Vai se fuder. Não, tu quer inventar, inventa, mas não me convida pra comer na porra da sua casa. E muito menos abrir o caralho do restaurante. Aí tá lá, três, nós, nós tudo, nós três já trabalhamos de pedreiro na vida, estamos sentados no restaurante, chegou o garçom. Bom dia. E o torado de fome. Falei, bom dia. Aí trouxe papelzinho de cardápio, aí deu o cardápio, aí tinha lá, rúcula, arroz negro, arroz negro, arroz negro. Falei, o que que sabe que ele falou? Arroz negro. Tem outro arroz? Ele, integral. É bom? Não, que é bom, caralho. chegar em casa com minha mãe, ela fizer arroz negro, ela joga a panela fora, porque, porque acha, tá estragado o arroz, não acha? Vai se fuder com arroz negro. Arroz integral, tem gosto de terra, minha senhora. Aí eu falei, mas cadê a carne? Carne. Ele falou, ó, temos arroz negro, saladinha à vontade, e se você quiser alguma proteína, temos salmão, tilápia e soja. Ah, que ódio de você! Eu falei, o que mais? Ele, saladinha à vontade. Tofu? Aí eu falei, aí eu falei pro cara, tá bom, não quero nada não, me dê uma coca. Aí ele falou, coca não tem não. Eu falei, o que? Também deu uma peps, também não tem. Falei, o que é que tem nessa buceta? Buceta não tem. Buceta não tem, buceta é carne. Falei, o que é que tem pra beber? Água e suco natural. E saladinha à vontade. o que deu errado? O que deu errado? A gente errou aonde? Não, eu estou sentindo que as coisas começaram erradas e estão indo errado. E nós estamos fazendo parte disso. Está tudo errado. Você nasce com propósito, depois você vê que está tudo errado. eu estou percebendo isso em casa. Está tudo errado. Eu, quando eu conheci a Fabrícia, a Fabrícia era biscatão. era biscatão. A sua também era biscatão. Era todo... Você está casado ou está namorando? Casado? Casado quanto tempo? 14 anos. Você lembra quando você se namorava? Você lembra? Lembra? Sente saudade? Também! o que todas eram é o biscatão. O que elas faziam no passado não faz hoje. Faz hoje? Faz o caralho! Faz as multas! Pô, minha mulher era biscatão. Comigo ela era biscatão, cara. Eu comi ela no provador da C&A. Está credida? Ela foi esperando a roupa. Bora ali. Eu falei, vamos juntos, vamos juntos. No provador da C&A, cara. Eu segurando as roupinhas dela e ela entrou. Vem aqui, no provador da C&A. Vem aqui. Isso. Toma enrola da C&A. Eu batendo nela com cabide, com cabide, com cabide na cabeça. Nós namorava fazia isso, cara. O que é que você era? Seu biscatão. Faz o meu biscatão, cara. Ela me deu um tapa. com a plaquinha do número 4 da C&A, mano. Vai, eu virei ela. Pai, eu saí com 4 no pescoço, assim. Provador da C&A. Isso, o biscatão. Porra. Vou nada, cara. Vou não. Porra. As coisas eram divertidas, cara. A mulher, a gente chupava uma rola de graça. Cu. Ela me ofereceu sem eu pedir. Não, calma. Vou te explicar. Isso nem está no roteiro. É um desabafo. Hoje, nós estávamos... Não, nós namorando é bem assim. Ela falou, quer cu. Olha, de graça. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada para merecer. Eu acho que o cu tem que ser merecido. Tem que ser merecido. Não, o cu tem que trabalhar. O senhor está 14 anos, né? O senhor está 14 anos. se já, você faz só assim. Só eu vou ver. Faz só assim, ó. Já! Ele levantou os dois, assim, ó. Está feliz, cara? Isso que eu estou falando é disso que o Brasil precisa. um homem feliz. Não, ela me ofereceu, ela falou, quer cu? Cu? Você quer me oferecer? Estava namorando. Eu falei, quero. Quero, quero. Me der. E aí, papai. Ela falou, caso que eu lhe dou. Não. 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 O risada nojenta. Está rindo da minha desgraça. Falei, se eu casar, você me dá. Já faltou. Rapaz. Falei, então casei, irmão. Você foi na mesma promessa? Não casou até hoje? Por que a senhora deu antes, então? Fez dois fios? Você fez dois fios? Rapaz. Isso que dá cu. Você imagina se não desse. Deus abençoe. Que plateia incrível, cara. Estou gravando para o YouTube aqui. A câmera está gravando? Está gravando, mas não vai aparecer assim, não. Você que está assistindo esse vídeo de casa, já comeu um cu, deixa eu falar que sim ou que não. Deixa nos comentários aqui, ó. Ele já. Não, calma que eu casei. Casei. Não, casei. Fiquei nesse marasmo. E eu fiz de conta que eu esqueci. Fiz de conta que eu esqueci. Passou-se um tempo. Passou-se um tempo. Um, dois dias. Mano, café da manhã. Falei, minha filha, você me deu uma coisa, né? Não sou uma pessoa de ficar cobrando. Mas você me deve uma coisa. Falei lá o quê? Eu falei, não se faça de desentendida. Você era o biscatão da C&A. Você sabe o que me prometeu? Ela é o quê? Eu falei, é um cu, filha da... Ela falou, eu disse que lhe dava e vou lhe dar. Eu falei, então, eu vou me preparar para receber. Ela falou, eu falei que eu ia lhe dar. Eu não disse quando. Até hoje estamos em dívida. É assim. Aí a mulher fala, não, meu marido não gosta de fazer coisa. A gente tenta fazer coisa. Só que a mulher da gente, muitas vezes, não vai junto. Qual a foto de vocês foram no motel? Trinta dias a um casal ativo. Também você tem a desculpa do cu. A maioria das mulheres aqui não gosta de motel. Não gosta de motel. As casadas, elas vai no motel com você. Vai nada. Vai nada. A minha, fomos no motel uma vez. Uma vez. Uma. Cheguei no... Depois de casada, ela chega no motel lá. Um. Não vou ficar descalço aqui. Pô, motel é caro, cara. Não. Não vou me deitar nessas cobertas. Por que? Ela falou, quantas pessoas já deram nessa cobertas? Vai que eu pego coceira. Que coceira, mano? Você vai limpar o cu com lençol pra pegar cobertas? Só pra banheira, Dromassá. Só pra banheira. Vai na banheira. Vai na banheira. Na banheira. Na banheira é legal. Cês, tá? Vamos na banheira. Ela, vamos, mas eu tenho que passar álcool. Álcool. Por que você tá passando álcool? Ah, sei lá. Eu tenho medo de pegar coceira. Falei, minha senhora. Que medo é esse de pegar coceira? Falei, minha senhora. Você dá pra mim. Você já tem coceira. A coceira é o menor de seus problemas hoje. E a coceira... Ai, se foder, mano. Já pegou coceira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.